Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, SENAI e IEL. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Conexão Indústria. É muito bom ter você aqui conosco e hoje vamos falar sobre energia elétrica. É isso mesmo. E o convidado do programa de hoje é o Tiago Viana. Ele é o presidente do SIN de Energia. Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui, poder participar aqui do Conexão Indústria com vocês e estar compartilhando aqui um pouco do nosso conhecimento sobre o setor elétrico brasileiro. O SIN de Energia é o Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás aqui de Mato Grosso. Ele foi fundado em 1997, portanto tem aí 26 anos de atuação. E é um dos 37 sindicatos aqui que, juntos, formam a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. E quando a gente fala de energia elétrica, ela nos conecta, não é mesmo? Afinal de contas, onde a gente olha, onde a gente está, tem energia elétrica. De repente, nós não vemos a energia, mas é a luz que está iluminando esse nosso estúdio agora. É o gravador que nós estamos utilizando, que carregou a bateria. Para você que está ouvindo aí do outro lado, de repente é o notebook que você está. É também a bateria do seu fone de ouvido, do seu celular, no carro elétrico que você está utilizando ou no veículo por onde você está também. Ou seja, tem energia elétrica em quase tudo na nossa vida, ou em tudo, né? Ela está presente em todos os lugares e em todos os ambientes. Eu adoro ela! Para a gente começar então, Tiago, contextualiza para a gente quais as principais formas de geração de energia elétrica em Mato Grosso e também a atuação do Sindicato de Energia aqui junto à Federação das Indústrias e também as empresas associadas que fazem parte desse sindicato com quase 30 anos de atuação. Durante muitos anos, a maior fonte geradora de energia aqui dentro do estado foi a fonte hídrica, né? O nosso estado é agraciado com diversas bacias hidrográficas, então ele possibilita que a gente, através da instalação de CGHs ou PCHs ou até OHS, a gente possa fazer essa geração a partir do movimento das águas, né? A água passa, gera uma turbina, essa turbina alimenta um gerador elétrico que vai transformar o movimento das águas em energia elétrica, né? Então, durante muitos anos até, temos vários associados que são desse setor, isso é o que a gente chama de energia de base, né? A energia hídrica, que hoje é 70% da matriz elétrica brasileira, ela é uma energia de base por quê? Porque a água, ela passa de manhã, de tarde e de noite, então uma CGH, uma PCH, uma HE, ela vai gerar energia durante o dia inteiro, durante o dia e a noite, né? O que vai variar na produção vai ser durante o ano, se é seca ou se é chuva. Então, na época de chuva vai gerar mais energia, na época de seca vai gerar menos energia. Isso varia também de um ano ao outro, dependendo do índice de pluviométrico de um ano para o outro. E nós estamos, nos últimos anos, muita revolução no setor energético, né? Por exemplo, andando pela cidade aqui, você vê telhados diferentes. O que tem nos telhados das casas, dos prédios e fazendas também? A tal da geração solar, fotovoltaica, como é que nós estamos nesse sentido? Isso, essa é a geração solar, né? Ela começa aí em 2012 com a 482 da NEL e depois ela vem ser regulada por uma lei em 2022 e a geração solar é a revolução que está acontecendo hoje no sistema elétrico brasileiro, né? A geração solar é a primeira fonte onde o consumidor que está hoje no que a gente chama de cativo, né? O ACR, que é o Ambiente de Contratação Regulada, que é aquele consumidor que, por exemplo, hoje no estado de Mato Grosso recebe energia através da concessão da Energiza, né? Ele só paga uma conta lá, que é a conta da Energiza. Essa energia que ele recebe, a concessionária compra através de leilões e ela recebe sob a transmissão, que é a operação da redistribuição que é pública. Então a concessionária recebe essa tarifa e está tudo incluído nessa tarifa. A energia solar é a primeira fonte que possibilita que esse consumidor cativo possa vir a gerar a sua própria energia. Por quê? Porque o ticket mínimo para você construir um seu gerador, ele é muito barato em relação às outras fontes. Por exemplo, para você fazer um gerador hídrico, uma PCH, uma CGH no Mato Grosso, você tem uma questão ambiental importante, as licenças ambientais duram em média 10 anos para serem conseguidas, tá? E o custo de instalação, por exemplo, de um mega de um gerador hídrico, ele está na casa aí de 10 milhões de reais, podendo chegar até 15 milhões de reais por mega. Então ele é muito inacessível ao consumidor, principalmente ao pequeno consumidor. É energia aqui, ó, bem em cima. Já na geração solar, por você ter a possibilidade de você estar injetando essa energia através do sistema de compensação de energia elétrica, que é o SCE, que durante o dia os geradores geram energia direta para o seu consumo instantâneo na sua casa. E o excedente que é gerado no pico de produção, por exemplo, ao meio-dia, ele vai ser injetado na rede, distribuído para outros consumidores, e vai gerar créditos para que você possa compensar esse crédito à noite, por exemplo. E esses geradores solares, eles são muito mais baratos do que um gerador hídrico, por exemplo. Hoje uma pessoa que tem uma conta aí de 500 reais, com investimento aí na ordem de 15 a 20 mil reais, consegue se transformar em gerador da sua própria energia. E aí se ele tiver esse dinheiro no banco ou se ele fizer um empréstimo, ele vai ter o retorno desse dinheiro aí de 3 a 5 anos, ou seja, o payback desse investimento vai ser aí no prazo de 3 a 5 anos, e após esses 5 anos ele vai ter a sua energia zerada, porque ele fez o investimento na sua própria geração. Então não tem nenhuma outra fonte que possibilita que o consumidor cativo deixe de ser um consumidor e passe a ser um gerador da sua própria energia. E nós estamos gravando aqui em Cuiabá, mas não só em Cuiabá como em todo o estado, o sol é uma fonte extremamente abundante para nós. A gente fala que é uma energia limpa a geração da fotovoltaica, a hídrica também. Gostaria que você explicasse para a gente o conceito dessa geração de energia limpa pela fotovoltaica. A energia que vem da solar fotovoltaica é considerada limpa porque ela não gera nenhum tipo de resíduo na hora que ela está sendo produzida. Você instala os módulos fotovoltaicos, deixa ele inclinado para o sol em um ângulo certo, dependendo da posição em relação ao planeta que você se encontra, dependendo da coordenada geográfica. E aí o sol, a luz, quando bate na célula fotovoltaica, estimula os elétrons que estão ali na célula a criar uma corrente e aí geram sua própria energia. Então ela não gera nenhum tipo, ela não gera poluição, não gera fumaça, não gera barulho. Então por isso que a solar é considerada a energia mais limpa de todas, mais do que a eólica, mais do que a hídrica. Não existe hierarquia para mim, ninguém está acima de mim, ninguém, só Deus. Na hídrica você tem uma questão ambiental, que você tem que ter sempre uma interface com a fauna aquática, você tem que ter uma interface com o dejeto de resíduos, limpeza das grades. Tem toda uma questão de todas as outras fontes que a solar fotovoltaica não tem. O que às vezes é discutido é que para se gerar um módulo fotovoltaico, houve um dano ambiental, você teve que fazer uma mineração para gerar a célula fotovoltaica. Mas como esses módulos, mais de 95% disso é importado, a gente pode dizer que o Brasil está livre disso, esse dano ambiental ficou lá na China, porque esses módulos são produzidos na China. O módulo fotovoltaico chega no Brasil, ele já chega pronto para gerar energia, e aqui no Brasil é 100% limpo. E como que está a nossa geração de energia fotovoltaica aqui em Mato Grosso? Nós temos espaço para crescimento? Qual é a nossa posição a nível nacional nesse quesito? O Mato Grosso, dados de agora de outubro, Daniel, alcançou uma potência de 1.400 megawatts de potência instalada, 1.406 para ser bem exato. Isso faz com que a gente ocupe a quinta posição no ranking nacional em termos de potência instalada de geração fotovoltaica, certo? Mas quando a gente vai analisar o que isso representa do nosso mercado, já está em torno de 8% do mercado de consumo de energia do Mato Grosso. Então, a gente consome em torno de 11 terawatts hora a ano. Então, com essa potência instalada de 1.4 giga ou 1.400 mega, a gente vai gerar em torno de 8% da nossa energia através de geração solar fotovoltaica. Isso é um número expressivo e a gente torna o Mato Grosso o primeiro estado do Brasil em termos de percentual do seu consumo de origem em geração distribuída. Meu amigo, que foguete! E existe espaço para mais crescimento? Existe. Houve uma mudança da regra significativa agora em janeiro de 23, através da lei 14.300, onde anteriormente a essa data, que foi 7 de janeiro de 23, os projetos que foram protocolados até aí, eles se beneficiam de uma coisa que a gente chama GD1, ou geração distribuída fase 1. Onde não era cobrado das pessoas que investem em geração distribuída, seja ela solar, eólica, hídrica ou biomassa, não era cobrado desses investidores a transmissão, que é uma parte da tarifa de energia elétrica, o custo que o sistema paga para a energia transitar nas redes. Então, esse custo de transmissão, ele é calculado através do custo que as distribuidoras têm para poder fazer essa distribuição de energia. Ele impacta em 28% do custo da tarifa. Então, houve um aumento no tempo de payback em relação ao que era anteriormente. Então, o que era antes 2 para 4 anos, vai ser hoje 3 para 5 anos, ou 4 para 6 anos, depende um pouco da taxa de juros que a pessoa vai captar aquele recurso. Mas ainda é um ótimo negócio, o pessoal pode ter um planejamento estratégico em relação ao seu consumo de energia elétrica, que vai ser cada vez mais impactante na nossa vida. Hoje, até os carros já estão elétricos, a gente vai deixar de usar gasolina para usar eletricidade. E a eletricidade, nessa questão, por exemplo, na comparativa entre gasolina e eletricidade, de custo financeiro que você dispende para andar num mês, por exemplo, um carro movido a energia elétrica, ele é 85% menor do que o custo de gasolina ou diesel. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Então, o que é necessário, que haja investimento das indústrias, para que você tenha cada vez mais oferta de carros elétricos, e aí com a competitividade entre as indústrias, os preços dos carros elétricos, que hoje são significativamente caros, tendem a reduzir, e aí a nossa dependência da energia elétrica vai ser cada vez maior. Então, é muito inteligente você fazer um investimento no seu próprio gerador, para que você fique menos dependente de alguém que compra energia e revende para você. Esse investimento no próprio gerador, ele gera, na verdade, uma cadeia, né? Porque você vai ter a indústria que fabrica as placas, você vai ter também o pessoal da instalação, o pessoal da manutenção. Recentemente, inclusive, o Cid Energia fez uma parceria bacana com o IFMT, que era para desenvolver um curso e um laboratório para, de fato, expandir essa indústria, formar pessoas para dar manutenção. O Senai também tem atividades nesse sentido, afinal de contas, como você disse, é de 2012. É um mercado novo, tem 10 anos. Assim como a legislação está se atualizando e se modificando, todo o contexto industrial no entorno, comércio e serviço, também gera essa movimentação na economia do Estado, né? Juntos pela indústria! Essa parceria que a gente começou com o IFMT, ela foi muito importante para o setor, porque existe uma deficiência de capacitação. Como em diversos setores hoje da sociedade, mas como você falou, o sistema fotovoltaico é uma energia muito nova, né? Então, você precisa que toda a cadeia se estabeleça para que você tenha excelência na produção dos ativos que vão ser produzidos, né? Então, desde os importadores que trazem esses modos da China, os distribuidores que recebem esses modos, acomodam nos seus armazéns e fazem a venda picada no varejo para que esses modos sejam distribuídos. Aí você tem uma cadeia dos instaladores, que vão receber esse material e fazer a instalação no telhado das casas, nas fazendas, nos comércios. E aí você tem os gestores que vão fazer o trânsito desse crédito entre gerador e consumidor, entendeu? Então, é toda uma cadeia, ou seja, todo um ecossistema que foi criado através de uma nova fonte que foi incentivada pelo governo brasileiro, que está certo incentivar, porque é uma forte limpa, renovável, e está gerando toda essa cadeia de emprego que vem alimentar também não só o sistema elétrico de energia, mas também o bolso das famílias que estão envolvidos dentro desse processo. Vamos aplaudir! E como a gente está falando de um segmento relativamente novo, né? Também existem outras modalidades de acessar a energia fotovoltaica, não necessariamente investindo numa usina, como você estava me explicando. Eu gostaria que você pudesse contextualizar essa questão do crédito de energia. Sim, hoje, para quem tem a capacidade de investir, né, e seria, vamos dizer, o melhor dos mundos, né, para você ficar livre de 100% da sua energia após o payback do seu investimento, seria nessas categorias de junto à carga, que é no seu telhado, ou em alto consumo remoto, quando você instala numa chácara, por exemplo, para atender tanto a chácara quanto a sua casa. Hoje já existe uma outra modalidade, que é para as pessoas que não têm capacidade de fazer investimento no seu próprio gerador, mas que querem ser geradoras da sua própria energia, querem estar ajudando o meio ambiente, gerando essa energia renovável, limpa, mas, individualmente, elas não têm a capacidade de fazer isso sozinhas. Então, o que elas fazem? Elas se associam, ou se cooperam, ou se consorciam, né, através de consórcios, cooperativas e associações, e aí, juntos, eles vão buscar geradores de energia renovável, ou seja, hídrica, solar, biomassa, eólica. A eólica no Mando Grosso não vai muito bem, por falta de vento, mas todas as outras fontes, a gente é abundante nessas três fontes, tanto solar, como hídrica e biomassa. E aí, dentro dessas associações, por exemplo, elas podem estar alugando o gerador, contratando uma empresa para fazer a operação desse gerador, também contratando uma outra empresa para fazer a gestão desses créditos, né, e estar distribuindo esses créditos entre seus associados mensalmente. Basicamente, Eduardo, funciona da seguinte forma. O gerador que é cadastrado para gerar energia para uma certa associação, ele vai gerar um certo volume de energia todos os meses. E aí, essa energia, quando sai lá daquele gerador, ele passa pelo medidor da condicionária, ele gera créditos de energia em quilowatt-hora. E aí, esses créditos, eles são medidos mensalmente e rateados, né, distribuídos, entre os associados daquela associação mensalmente. Então, se no mês eu tinha lá mil associados consumindo mil quilowatt-hora, e aquele gerador gerou mil quilowatt-hora, houve um rateio de um quilowatt-hora para cada consumidor. Se no outro mês você trouxe novos associados, essa associação pode estar buscando outros geradores para gerar mais energia para distribuir entre os seus novos associados. Então, o ciclo virtuoso, onde todo mundo sai ganhando, o meio ambiente sai ganhando, o consumidor sai ganhando, economiza. A economia sai ganhando porque há essa geração de emprego, distribuição de renda entre todos que estão envolvidos dentro desse ciclo virtuoso de produção de energia limpa e fotovoltaica renovável. E o consumidor vai conseguir aí um desconto que hoje está variando entre 15% a 30% em relação ao que hoje ele pagaria como consumidor cativo dentro da condicionária. Então, é o ganha-ganha. É o que todo mundo quer. Onde todo mundo sai ganhando, é um negócio que é bom para todo mundo. Vitória da indústria! Essa energia mais limpa e mais barata é um trabalho que o Sindicato tem representado em indústrias nesse segmento e também tem trabalhado fortemente nesse sentido. Sim, tem diversas indústrias que estão se associando ao nosso sindicato, buscando a defesa que a gente pode fazer do ponto de vista jurídico ou regulatório. Por ser um setor onde você tem alto índice de mudança, alto índice de inovação, a legislação é mais lenta. Então, ela tende a não acompanhar as mudanças tecnológicas que vêm acontecendo. Então, é importante que o sindicato esteja atento, vigilante a tudo isso para proteger os investimentos que estão sendo feitos nesse setor para que uma regra nova que venha não retroaja e mude a regra do jogo. Porque esse é o grande problema que a gente tem hoje no Brasil. Em segurança jurídica. Chama segurança jurídica. Você não tem um arcabouço fiscal, legal, regulatório, onde você tem a segurança 100% que aquele investimento que está sendo feito hoje no D0 vai se manter durante todo o tempo que foi estudado, que ele precisa ficar de pé para que aquele recurso que foi investido retorne. Então, é muito importante que a gente, dentro do sindicato, esteja atento a essas mudanças regulatórias e faça as defesas que são necessárias, tanto no âmbito político, como no âmbito também jurídico e regulatório, através de todas as ferramentas que estão à nossa disposição. Esse ano, por exemplo, a gente já está no quarto ou quinto mandato de segurança, porque houve quatro ou cinco mudanças regulatórias muito impactantes dentro do setor e que visaram retroagir. E a gente não concorda com a mudança da regra no meio do jogo. A gente já te convir que ninguém gosta de estar jogando um jogo e, de repente, no meio do jogo alguém fala, não, agora mudou a regra. Haja coração! Então, é importante que a gente esteja atento para estar fazendo a defesa dos nossos sindicalizados, dos nossos associados, em prol de uma segurança jurídica que é bom para o mundo. Bacana, Thiago. Quero agradecer a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, curtinho. Deu para falar um pouco sobre o setor. A gente focou mais na energia solar, mas temos outros assuntos. E nas redes sociais, no site do Fim de Energia, tem todas essas informações. Quero deixar os nossos microfones abertos para agradecer a conexão, estar conosco no Conexão Indústria. E fica o convite para novas oportunidades de a gente continuar falando sobre esse setor que é tão amplo e complexo também. Eduardo, uma bênção estar aqui falando com você. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus de me dar a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando os nossos conhecimentos. Também fazer o convite, pessoal, a entrar no site do Fim de Energia. Se precisar de algumas informações, se for investidor de setor, pode se associar com a gente. Então, a gente está aqui no mandato de três anos aqui representando esse sindicato. E com muita honra e muita glória, estamos seguindo aí na trilha para ver se a gente chega em um lugar melhor. Um beijo de luz em cada coraçãozinho de vocês. Estevam Ferreira. Muito obrigado, Tiago. Valeu por você acompanhando o nosso podcast. E nos encontramos, claro, num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho